Esta mulher, que prefere não ser identificada, trabalha como cerimonialista em Anápolis e foi uma das pessoas ofendidas pelo colega de profissão. Eu fiquei doente por causa disso, eu fiquei me sentindo menos por causa disso. Nos áudios divulgados sem o consentimento dela em grupos da cidade, Valeriano Filho dispara. Você morre de inveja de mim. Eu não tenho culpa se você não tem o meu poder. Agora você não venha bater de frente comigo não, porque eu passo em cima de você, gorda, feia. Em outro áudio, o cerimonialista continua com as ofensas. Mal amada, pobre, vai emagrecer, vai ser gente. As agressões vieram à tona depois dele ofender uma diarista, que também trabalha como cozinheira, depois de ela avisar que não poderia fazer uma faxina na casa do homem. E o dia que eu passar na rua, que eu te ver, eu vou cuspir na sua cara. A diarista já prestou depoimento na polícia civil. Depois da denúncia, outras pessoas da cidade também procuraram a delegacia para relatar que foram ofendidas pelo homem. Ele deve ser indiciado por injúria. A pena para o crime pode variar entre três meses e um ano de prisão, além da aplicação de multa. Ela teve a honra subjetiva violada. Em um vídeo, Valeriano pediu desculpas. Eu quero pedir perdão para ela, pelo áudio que eu mandei. Eu acho que quem expôs esse fato na mídia foi a família dela, não fui eu. Mas para a cerimonialista, as desculpas ainda não chegaram. Ela também registrou boletim de ocorrência. Será que isso era o que as pessoas pensavam de mim? E isso me trouxe problemas psicológicos seríssimos. Sim, vamos. Obrigado.